Viscopil. Vou subir mais um escalão de luz. Aqui estamos subindo a direção funicular. subindo o fonecolar de la cidade de Péblis. O fonecolar de la cidade de Péblis. Lula, o que estás comendo? O fonecolar de la cidade de Péblis. 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 Péblis. O fonecolar de la cidade. O fonecolar de la cidade. O fonecolar de la cidade. O fonecolar de la cidade de Péblis. O fonecolar de la cidade. 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 Eu estou aqui, estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui hoje, meu irmão Eu estou aqui na espécie de brilho de parada Hollywood me chamam, não me olhava Eu estou aqui, estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui hoje, meu irmão Aqui estamos passando por Jurassic Park E podeis ouvir os dinosaurios com o estilo de Gabriel E aí ele levanta mal e cita A todo mundo Con ela e seus cabelos Aqui estão os dinos Telefone, зависlo, я нашла причину Puxa não para o caminho, eu estou aqui Eu estou aqui, estou aqui, estou aqui Eu estou aqui hoje, meu irmão Eu estou aqui na espécie de brilho de parada Hollywood me chamam, não me olhava Eu estou aqui na espécie de brilho de parada Eu estou aqui hoje, meu irmão 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 Eu estou aqui hoje, meu irmão